Preparativos encerrados do Sampaio Corrêa para encarar o Guarani neste sábado no Castelão. Já o Bugre Campineiro trabalhando ainda na tarde desta sexta-feira aqui em São Luís do Maranhão. E o Macão Machão da Ilha espera o apoio da torcida maranhense, ingressos à venda desde a quinta-feira. Espero o melhor público lá no Estádio Castelão no próximo domingo. Arbitragem para o confronto de Sampaio Corrêa e Guarani estarão passando por aqui o professor Márcio Fernandes, o goleiro Luiz Daniel e o meia-neto Paraíba, que no canal também recebe o Bruninho do Guarani. Tudo bem, torcida? Seja muito bem-vinda de volta aqui ao nosso canal, Laércio Costa, narrador. Inscreva-se, acione o tininho para as notificações, seu like é legal para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui. Vamos ouvir aqui o Neto Paraíba. Neto Paraíba falando aqui no canal, Laércio Costa, narrador. Sua expectativa para ser relacionada e para a titularidade. Sabe que eu tenho a impressão que ele vai para o jogo como titular? Como titular, fez um bom jogo diante da juventude. Vamos ouvir então, Neto Paraíba. Sem dúvida, é um jogo difícil, um jogo importante. Onde a gente espera sair dessa má fase, conseguir uma vitória. A preparação vem sendo muito boa. Espero poder estar entre os relacionados, os titulares, para poder estar ajudando o Sampaio a sair com essa vitória. Treinamento, isso não falta. Todo mundo vem treinando, vem dando o seu melhor. Eu acredito muito que quando a fase não é das melhores, as coisas acabam indo para um lado que a gente não espera. Mas sem dúvida nenhuma que vamos conseguir sair com a vitória nesse final de semana para as coisas começarem a mudar, a gente subir na tabela e conseguir almejar coisas maiores na competição. É sempre importante porque é um cara visionário, um cara que entende bastante do futebol. Ele vem passar um pouco da sua experiência. Veio num momento bom. Estamos a cinco jogos sem perder, mas muitas pessoas já pensam que são cinco jogos sem vencer. Mas ninguém vê a força que a gente vem tendo nesses jogos. Evoluímos bastante. Claro, falta a vitória, que é o que mais importa para a gente, para poder se distanciar da zona de abaixamento. Mas foi uma conversa boa, uma conversa onde o presidente cobrou, nos certos pontos, para a gente poder estar melhorando, se unir como equipe, se unir como família, para buscar os objetivos do clube. Sem dúvida. Ainda mais se puder estar ajudando o Sampaio da melhor forma. Mas a vitória é o mais importante. Sem dúvida, Neto. Não é isso. Acontece que a gente sabe, a gente vê a evolução. Aqui no canal, o torcedor que me acompanha sabe. A gente vê a evolução do Sampaio, vê o Sampaio nesses jogos. Quando você não perde, é porque você está fazendo um bom jogo. Mas a vitória, ela precisa, sobretudo dentro de casa. Dentro dos seus domínios, aqui o Sampaio não pode dar o luxo de perder jogos em casa, pontos em casa. Ainda mais nesse momento. Por que os pontos de empate não estão aparecendo? Porque os resultados fora, você pontuar fora é muito bom. Mas é porque você não vence em casa. E quando você perde em casa, aí, meu amigo, é um desastre. Porque era muito melhor você ganhar um e perder outro, do que você ter uma sequência de empates. Mas aí é uma evolução. Não resta nenhuma dúvida. Principalmente o Sampaio, que toda vez que saía, perdia fora. Hoje em dia, o Sampaio já equilibra. Já joga bem as partidas fora de casa. Então, o que a gente quer, o que todos os torcedores do Sampaio Corrêa querem, é que o time se apresente bem. Mas que as vitórias têm que vir, há sim, têm que vir. Porque se o time só empatar, é fatalmente zona de rebaixamento, como o Sampaio já caiu agora. Agora, Neto, você tem qualidade. Chute em gol. Clareou. Não dá um passinho a mais. Não tenta dar uma avançada a mais. Chuta. Clareou. Chuta. Se não a marcação chega. Manda na direção do gol. Está na entrada da área. É um jogador de boa finalização. Então, não vai esperar. Dá uma olhadinha. Vê a movimentação. O Ítalo, ele tem saído da grande área. E, às vezes, muita gente não faz a leitura correta daquilo que acontece. É porque a bola não chega. O que é que ele vai ficar fazendo lá na grande área se a bola não chega? Quando ele sai para construir, e era assim que estava acontecendo, quando ele sai para construir, ninguém se apresenta. Para cobrir a dele ou para ir lá para o comando, para fazer o pivô. Então, não é fácil analisar. Não é fácil. Então, é isso. Acho que o Sampaio está começando a encontrar o seu equilíbrio. E para que a gente venha acreditar nesse crescimento do Sampaio, que precisa vencer, é isso aí. A vitória. Ela é importante nesse momento para o Sampaio. E só a vitória interessa para a Bolívia querida. E não esquecendo os nossos parceiros, a Refricente Refrigeração. Quem conhece e recomenda há 21 anos do mercado de venda de peças e acessórios. Refricente Refrigeração, matriz Mercado Central, filial na Avenida Guajajaras, do bairro do São Cristóvão. Cristóvão Números na tela para você conferir aí a Refricente Refrigeração. E aí o Neto fala. Então, a gente só revive aqui, Neto. A última vitória do Sampaio Corrêa foi diante da Tombense. Então, tem essa sequência toda que é muito ruim para o Sampaio. E por que é importante vencer esse jogo? Porque logo na sequência, olha aí o que você vai ter depois do Guarani. ABC fora e Ponte Preta também fora. São adversários que não vão ser fáceis. Mesmo o ABC na zona de rebaixamento, na lanterna da competição. Mas o crescimento é grande. Agora está com problema também porque a Lanhal só vai ficar até o jogo contra o Botafogo. Já disse que não ficará mais na Ponte Preta. Vai dar oportunidade para que outro profissional possa chegar e desenvolver o melhor trabalho dentro da Ponte Preta. Então, está entregando o boné. Apenas a pedido lá do presidente, ele conduz o time ainda diante do Botafogo. Que é o outro que está aí numa situação delicada. O Botafogo está numa situação delicada aí com o Marcelo Chamusca. Já com alguns jogos que não consegue vencer. É aquela velha história. O empate é complicado. Veja que ele empatou aqui. Salvegana empatou também com o CRB. E agora perdeu o jogo. É uma sequência. Empate é tudo de ruim. Quer dizer, se o empate for fora de casa, é bom. É bom. Mas quando é em casa, numa sequência assim, não é fácil não. Vamos ouvir aqui o Luiz Daniel. Luiz Daniel está fora do jogo. Vamos ouvir então o goleiraço do Sampaio. Mais de 100 jogos com a camisa tricolor. Sim, né? O Du e o Braga são dois grandes goleiros. Tem minha confiança, a confiança do Celinho e do professor. Creio que o que entrar, provavelmente deve ser o Braga, vai dar conta do recado. Mas é um jogo importante diante da situação que estamos agora. Entramos na zona de rebaixamento. Então não tem outro resultado a não ser a vitória. E o sistema defensivo tem que estar muito atento para poder segurar essa equipe do Guarani. Primeiramente, temos que pensar no Guarani, nessa vitória, no jogo de sábado, para depois pensar no próximo. Tem que levar cada jogo como uma final. A partir de agora, cada jogo é uma final, uma decisão. Então, se tiver que sair machucado, dando a vida dentro de campo para o Sampaio sair vitorioso, tem que ser. Cara, nós sabemos que o Sampaio Correia é a vida do presidente, né? São 16 anos, se eu não me engano, ele é à frente do Sampaio. Antes dele o Sampaio era um, hoje o Sampaio é outro. É o clube que traz maior visibilidade para o Maranhão. Nós demos nossa palavra para ele, porque não vamos deixar esse clube cair. De início, está marcado para me voltar só no jogo da ponte. Fico de fora do jogo do ABC, com a lesão um pouquinho mais séria. Não sei nem como eu consegui jogar lá contra o Juventude. Mas eu vou tratar dois períodos todos os dias para tentar voltar contra o ABC. É, não é fácil não. Eu me lembro assim do Luiz Daniel, só o Leão. O Leão jogava machucado para não dar oportunidade para o goleiro. Leão era terrível. E aí, minha galera, é isso. Estou sendo aí pela recuperação de Luiz Daniel, sem dúvida, um goleiraço. O goleiraço, espero que o Thiago Braga vá bem. O sucesso, já falei, do Luiz Daniel, o sucesso do Thiago Braga, o sucesso do Thiago, o sucesso do Luiz Daniel. Vamos esperar que ele faça isso aqui. Fecha o gol diante do Guarani, o bugre campineiro. E o professor Márcio Fernandes, vamos ouvi-lo? Vamos ver aí o que é que ele vai falar. Os trabalhos do Sampaio Corrêa. Pede o apoio, inclusive, do torcedor. Galera, vamos para o campo. Vamos lá, dessa moral aí para o Sampaio Corrêa. E acreditar no trabalho do professor Márcio Fernandes. Vamos ver como é que vai se comportar o Sampaio Corrêa jogando aqui. É, nós trabalhamos bastante essa semana, né? Visando esse jogo do Guarani. O jogo onde a gente tem passado todos os prós e os contras da equipe do Guarani. Uma equipe forte, uma equipe rápida. Que vai dificultar bastante. Mais uma vez, a gente pede o apelo da nossa torcida. Para que eles possam prestigiar. Que eles possam lotar aí o estádio. Para que nos ajude a conseguir essa vitória. Hoje em dia, o futebol está muito nivelado. Então, às vezes, em detalhes, você consegue decidir uma partida. E a bola parada sempre é um fator que pode realmente surpreender. Então, trabalhamos bastante isso. Tanto defensivo como ofensivamente. Para que, numa oportunidade, a gente possa ter êxito. E, numa dessa aí, conseguir a vitória numa bola parada. Com certeza. O Celinho é um grande profissional. Um grande treinador. Tem o meu respeito. E trabalha muito bem. Nós estamos preparados. É claro que o Luiz Daniel é um goleiro que vem jogando. Tem a confiança de todos. Mas o Braga é um jogador também experiente. Jogou já a Série B. Jogador que está pronto para jogar. Bem trabalhado pelo Celinho. Não vejo nenhum problema aí. Só realmente uma mudança de comportamento. Um tem um estilo, outro tem outro. Mas os dois são dois grandes goleiros. Torcedor Tricolor. Vamos para o Castelão amanhã? Sábado, 17 horas. Sampaio está fazendo promoções. E tem aí 5 mil torcedores. Ah, piques. 10 piques de 500 reais. Eu estou animado. Vou comprar meu ingresso. Aí para esse jogo da Bolívia querida. Quem sabe eu não pego um dinizinho a mais. Não faz mal para ninguém. Não, gasta 25. Assiste o jogo. Ainda fica na tranquila. Já vê se eu tenho dinheiro aqui. Rapaz, não é dinheiro não. Papelzinho de ponto. Então, minha galera. O Sampaio precisa de você. Precisa da nossa torcida. Precisa do nosso apoio. E da forma que o torcedor pode ajudar é essa. Indo para o estádio. 25 reais. Compra teu ingresso. Ganha aí o piques. Poxa, já vai dar uma alavancada na semana. Bem bacana. Então, minha torcida. O time tricolor jogando diante do Guarani. O trabalho todo foi de atenção redobrada. Até o jogo da quarta-feira. Quando o Sampaio entrou na zona vermelha. Só precisa vencer o jogo do Guarani para cair fora dela também. Está focado. Fala do presidente. Cobrança aos jogadores. Tudo isso é normal. Perfeitamente normal. Do dirigente. Cobrança no grupo. Que não está indo bem. Bora. Você lidar com pessoas não é fácil para ninguém. O cara tem que ser realmente muito bom. Existe sim. Algum que distoa para um lado. Outro para outro. Uma insatisfação aqui. Outra ali. Mas aí você tem que apagar incêndio. Você tem que ir. Chamar o grupo. Unir a uma família. É Sampaio Corrêa. E vamos para cima dos caras. Vamos para cima. Vamos buscar o resultado. Vamos ter a consciência de que o Sampaio precisa de todos. Não tem aquela história dos três mosqueteiros? É isso mesmo. Um por todos e todos por um. É isso. Então o Sampaio precisa exatamente disso. Agora, nesse momento. Porque faltam que 14 rodadas. O Sampaio tem sete jogos em casa. Sete jogos fora. Tem muita coisa para acontecer. Que seja agora. É que o Sampaio Corrêa já sabe que precisa cada um jogar um pouquinho a mais pelo outro. E buscar um resultado positivo. O que vai fazer o professor Márcio Fernandes em relação ao time? Ele treinou alternativas de jogo. Treinou o time com a saída do Micael, a entrada do Ferreira, no meio de campo, para ter o poderio ofensivo. Ferreira, Robinho e o Neto Paraíba. Ele treinou com três atacantes. Ele treinou com quatro homens no meio de campo. Vamos ver como é que ele vai colocar essa situação no Sampaio. Como é que ele vai mandar esse time para cima do Guarani. O Guarani já está definido. O Guarani vem no esquema 4-3-3. Eu já falei isso aqui no conteúdo anterior. O Guarani vem para ganhar o jogo. E outra coisa, não tem jogador poupado não. Humberto Lousa já disse. Pensar no derby depois do jogo do Sampaio Corrêa que é jogo difícil. Então ele treinou, o professor Márcio Fernandes. Um meio de campo com o Micael, Ferreira e Neto Paraíba. Treinou com o Ferreira, Neto e Robinho. E na frente com três atacantes. Na verdade, ele treinou com o Ferreira, Neto Paraíba e Robinho. E na frente, Pimentinha, Ítalo e o Henrique e Rafael. Aí ele configura o time no 4-3-3. Se ele sacrifica o volante de Micael, mas ele tem o Ferreira, ele tem o Robinho. Ele tem o Neto Paraíba, que são jogadores que apoiam e marcam ao mesmo tempo. Eu não acho que está errada a escalação do professor se ele optar por essa escalação. Com a saída do Micael, a entrada do Ferreira, com o Neto Paraíba e Robinho. Perfeitamente normal. E lá na frente, três atacantes. Que é como o Sampaio tem que jogar no Estádio Castelão. Isso aí nós já sabemos. Então, pode ser esse o provável time do Sampaio Corrêa. Ou pode voltar também o Ferreira com o Micael no meio de campo. E aí ele vai fazer uma formação um pouco diferente. Mas se ele pode mexer em apenas uma peça no meio de campo. Fazer o time andar, como fez no jogo diante do Juventude no primeiro tempo. Eu acho que já teremos um grande Sampaio Corrêa diante do Guarani. Com o Pimentinha pelo lado. O Henrique e o Rafael pelo outro. Vem jogando bem. É bom que a gente pontua isso aqui. E o Ítalo centralizado. Acho que o time vai andar. Eu acho que é essa a formação do Sampaio Corrêa. Claro, poderia ter uma outra configuração de peças apenas. Apenas não configuração de esquema. Mas de peça. Ele poderia colocar. Eu também não colocaria o Marcinho. Eu concordo com o professor. Marcinho precisa melhorar fisicamente. Essa parte física do Marcinho não está boa. É jogador de talento que precisa mostrar mais ainda do que vem mostrando. Mas nesse momento não passa um bom momento. Se a parte física tem lhe prejudicado. É trabalhar mais a parte física. Entrar no decorrer da partida. Se for o caso. Se for a preferência também do professor. E aí o Sampaio vai andar legal. O que não pode é o Marcinho no segundo tempo. A partir dos 20 e 25 está se arrastando em campo. Isso aí não pode. Foi detectado. É problema físico. Vai trabalhar para ficar no ápice. Para ficar bem. Porque bem é um jogadoraço. É um jogador de desequilíbrio. É um jogador de criatividade. E aí sim ele vai contribuir e muito para o Sampaio Corrêa. Mas sem o preparo físico adequado. A cabeça manda. A perna não obedece. A perna não obedece. Então é preciso que tenha um conjunto. Tudo bem afinadinho. Tudo bem encaixadinho. Para o Sampaio Corrêa poder andar. Então pode ser. É o time da minha preferência. Esse time. É. Eu diria que é. As peças que serão mexidas. No gol. Já sabemos que o Luiz Daniel vai inclusive ficar um tempinho fora. Não é só o terceiro cartão amarelo. O problema na panturrilha também. A lesão não é tão simples como a gente imaginar. Duas a três semanas fora para poder retornar. Ele otimista acha que pode trabalhar de manhã e de tarde intensamente para que retorne diante da Ponte Preta. Fique de fora do jogo do ABC mas contra a Ponte Preta ele retorne ao gol do Sampaio Corrêa. E o Thiago Braga vai ter a grande oportunidade que estava esperando agora nesses dois jogos. Porque esse negócio de galera dizer não o Eduardo ou o Thiago Braga. Claro que o professor vai optar pelo goleiro experiente. Goleiro de Série B. Goleiro que tem aí a confiança do próprio treinador Márcio Fernandes. Dos seus colegas. Do próprio Luiz Daniel. Confia na performance do Thiago Braga. É uma briga saudável. E é assim que a gente quer ver. É que o time não sofre a solução de continuidade. Na hora que um sair o outro entra e o outro daqui de fora está aplaudindo. Porque é um grupo. Quem vence são todos. Não é apenas a vitória de um. Mas são todos vencedores. Se o time vier a triunfar. Porque o triunfo hoje para o Sampaio Corrêa. Nesse primeiro momento. É se afastar dessa zona de rebaixamento. Primeiramente sair. Porque o Sampaio está dentro da zona de rebaixamento. E depois buscar alçar voos melhores. E aí o Sampaio teria que ter uma sequência espetacular. Maravilhosa. É impossível? Não. Não é impossível. Isso pode sem dúvida nenhuma acontecer. Quero dar um recadinho galera. Aqui dá. Mepal Alumínio. Fabrica. Automatiza. Faz a manutenção do seu portão de alumínio. Mepal Alumínio. Entrada do Quatrac próximo ao sinal. O número da tela aqui para você visitar o nosso parceiro. Fazer a sua conexão. Você está precisando de Jardim de Inverno também. É com a Mepal Alumínio. Vamos nessa. Olha. Hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje tem dois jogos. Já tivemos dois jogos na terça. Vamos repetir mais uma vez que a rodada ela prossegue. Hoje tem Ponte Preta e Londrina. Dezenove horas. A bola já rola. E acompanhe aqui no canal. Hoje galera. Acompanhe nesta sexta-feira. Esporte Ituano. Galera. O jornal já narrador vai transmitir o jogo aqui para você. Sampaio Correia amanhã contra o Guarani. É o nosso jogo. E demais jogos aqui estão bem aqui na telinha. Você acompanhando. Tombece, Ceará. CRB. Novo Horizontino. Domingo tem Chapecoense e Havaí. Aí tem Atlético Goianiense e Vitória. Na segunda-feira vai fechar a rodada com Botafogo e ABC. Essa é a rodada 25 do Campeonato Brasileiro. Precisamos fugir dessa zona de rebaixamento aí. É o foco do Sampaio Correia. Esse é o momento da Bolívia, querida. O time do Sampaio Correia, então, precisa voltar a vencer no Estádio Castelão? Ah, rapaz. Mas tem arbitragem também. Quer logo saber da arbitragem? Vamos logo. Mostra essa arbitragem rápida aqui, galera. Quem vai apitar? Ela é do Espírito Santo. Arthur Gomes Robelo, do Espírito Santo. Assistente 1, Fabiano da Silva Ramírez. E o 2 é Pedro Amorim de Freitas, é o trio do Espírito Santo. O quarto árbitro é Ranilton Oliveira de Souza, maranhense. O árbitro de vídeo é o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, Rio de Janeiro. A Vá, Andréa, Isaura, Mafra, Marcelino, também do Rio de Janeiro. O observador é Silvio Eduardo Silva Silva. Observando bem, Silvinho. Pra cima dos caras, hein, rapaz. Observando de olho ali, ó, porque a gente parece que tá de olho. Todos os segmentos, tá de olho. Observando, observando. Pode dar pitaco, observador, Silvio Eduardo Silva 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 Silva. Se puder, dê. Dê pitaco, hein, porque a gente tem observado tanta coisa acontecendo, rapaz. Bom seria se fosse igual na Europa. Eu assisti agora a Copa do Mundo de Futebol Feminino, onde a árbitra falava e saía no alto-falante do estádio. Ela tomando a decisão depois de consultar o VAR, né? Mas aqui me parece que ainda não chegou. Mas vai chegar, se Deus quiser. Vamos agora passar para o Guarani, o Bugri Campineiro, rapaz. O Bruninho, ele vai falar aqui no canal, o jogador está bastante motivado, marcou o Salvingano gol na vitória de 3x1 diante do Esporte Clube do Recife. O time chegou aqui em São Luís do Maranhão ontem, treinando na tarde de hoje, aqui em São Luís, treinou na tarde de hoje lá no campo do SESI, Salvingano. O time está totalmente definido, eu vou falar a definição do Guarani daqui a pouquinho, depois da palavra do Bruninho. Fala, Bruninho. Então, a vitória é muito importante, na oportunidade o Esporte era o líder do campeonato. Na minha opinião, a equipe a ser batida, a equipe com maior investimento, que já tem uma equipe também muito grande, assim como o Guarani. Com relação ao gol, acho que era uma jogada trabalhada durante a semana, a gente estudou bem o nosso adversário, a gente viu onde eles davam alguns espaços, e assim como o gol do Mendes, o meu e o do Barbosa, foi uma jogada pensada e estudada. Eu acredito que na questão física é muito importante, né? Quando a gente tem jogos quarta e domingo, quarta e sábado, acho que o nível do jogo acaba baixando um pouco por causa da questão física. E também é importante ter a semana cheia para, como falei anteriormente, a respeito de estudar os adversários, que a gente tem mais tempo para estudar, para pensar nas circunstâncias do jogo, as possíveis jogadas que possam entrar. E eu acho que isso faz total diferença para nós. Agora o adversário do próximo sábado, o Sampaio Correia. Como vocês têm se preparado para pegar esse adversário difícil fora de casa? Então, acho a posição do Sampaio no campeonato, entre aspas, é uma posição mentirosa, que é uma grande equipe. A gente já jogou com eles aqui e a gente teve extrema dificuldade. É um clima diferente para nós que estamos em São Paulo. Lá no Nordeste faz bastante calor. E o campo, acho que tem uma grama um pouco alta, acho que isso pode dificultar um pouco. Mas nada impossível, são 11 contra 11. E nós vamos lá para São Luís para vencer. Aí o Bruninho, tá aí, ó. Tá certo, é isso aí. Respeito, essa posição do Sampaio Correia não é a posição, realmente. Sampaio tem time para estar mais no alto da tabela. Então, o Bruninho está fazendo uma leitura bem correta mesmo. O time do Guarani para o jogo, galera, é Pé Gorari, Alvarinho, Valber, Lucão e Mike. Matheus Barbosa, Lucas Araújo e Bruninho. Bruno José, Bruno Mendes e João Vítor é força máxima diante do Sampaio Correia. 4-3-3 é o esquema do Humberto Luzer. O time do Sampaio Correia ainda com a indefinição, mas é provável que também vá no esquema 4-3-3. Com o provável time do Sampaio Correia, com Tiago Braga, Maurício Pivô, Gustavo Henrique, Gabriel Furtado, que vai entrar na vaga do Jansen, que foi expulso, e o Alisson do lado esquerdo. O Mike pode sair para a entrada do Ferreira, com o Neto Paraíba e Robinho no meio de campo, e na frente com o Pimentinha, Ítalo e o Rafael Henrique. É uma das alternativas treinadas pelo professor Márcio Fernandes para o confronto diante do Guarani neste sábado, 17 horas. Uma pincelada rápida no Maranhão Atlético Clube, e o Macão Machão da Ilha se preparando para o confronto diante do Ferroviário. O jogo está programado para 15 horas deste domingo, lá no Estádio Castelão. Ingressos à disposição desde a quinta-feira, ou seja, ontem, à disposição dos torcedores. Os torcedores podem comprar, inclusive, até domingo, lá no local do jogo, pela manhã, antecipando. O Maranhão precisa do torcedor maranhense, precisa de um grande público. Isso vale vaga para a Série C do Campeonato Brasileiro. Se o Maranhão passar pelo Ferroviário nesses dois jogos, nesse confronto, na soma dos resultados, já estará na Série A, na Série Perdão, ou quem dera, né? Já estará na Série C do Campeonato Brasileiro em 2024. Vamos dar essa força para o Maranhão Atlético Clube, minha galera. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu like é muito importante, compartilhe e deixe os seus comentários. Grande abraço, fique com Deus e até mais. A Refri Center, há 21 anos no mercado de refrigeração. Venha você, mecânico refrigerista, desconto especial para você também. 10% em todas as suas compras à vista. Veja com nossos vendedores, nossas diversas condições de pagamentos, diversidades de produtos, confecções de borracha de geladeiras, venda de câmaras frias e delivery até você. Refri Center, quem conhece, recomenda. Conheça nossas unidades, Mercado Central e São Cristóvão. Meval Alumínio, fabricação, automação e manutenção do seu portão de alumínio. Motores, vidros temperados, jardim de inverno, box para banheiro, portas e janelas em vidro temperado. Em São Luís, entrada do Quatrack vem ao lado do sinal. Ou WhatsApp 987242849 Ou ligue 32385050 988020326 A BOA DE SUS Th 밝혔, marca . 1, 2, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 5, 7, 1, 5, 1, 5, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 3, 5. 4, 5, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 4, 4. 4, 5, 6, 6, 5, 1, 6, 6. Obrigado.